Segue no itinerário que você escolheu Deja eles criticar quem pode te julgar É Deus, vai com média pra lá Sai de perto dos meus, não vem querer alienar Os que no guento nasceu, que eu vi do morro da favela Soltou os fogos, o bicho pega e se pegar não assolta Mas se soltar não pega Que a madrugada é sinistra, que quem vem pega é a polícia Prontos pra matar, pra tirar sua vida Se tem passagem, quadro é só mais um E a bala não é de festinha, é de dum-dum Do extremo leste da leste, ao extremo sul da sul Nada mudou nesse país tomando Quero uma vez no Eliano, molecote Com o nome dele era Pedro, vou com o mascote Moleque bom, meio de apetitoso Dezoito anos de idade da quadrilha Era o mais novo, eu não sei se foi caguetagem, eu não sei não Enquadro ele, fez sentar em cima da mão Porra, sem poder reagir, assassinaram o Pedro Na covardia, pilantragem, dois tiros no peito Polícia despreparado, não quer saber de mais nada Se tromba na madrugada, se tem passagem, te mata Deixa na população, sem opção revoltada Cuidado, Steve, a mão de Deus é mais pesado Pilantra é mato, cagueto é mato Polícia é mato, isso tudo na favela tem que ser podado Mas cresce de novo e adivinha com a ajuda do estado Porque é uma luta sem fim, por tempo indeterminado Pessoal, mãe Pessoal, mãe Tchau 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 Amém.